Vitamina A, a imprescindível vitamina da boa visão. Justamente, a vitamina A é muito importante para a nossa visão, principalmente para a visão noturna, tá gente? Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata aqui do canal Nutrição Alimentos de Cia e Indústria da Saúde Brasil e nós vamos para mais esse vídeo. A vitamina A é muito importante. Não só para a visão, mas ela está relacionada também com a mineralização dos ossos. Você sabia que além da mineralização do osso, a vitamina A também é muito importante para você manter níveis bons de vitamina C? Ou seja, você usa e ingere alimentos que têm vitamina C e a vitamina A é um cofator que ajuda você a não perder as propriedades da vitamina C. Pessoas que têm deficiência ou insuficiência de vitamina A, elas também vão ter problema com a vitamina C, porque mesmo ingerindo a vitamina C em boas quantidades, a vitamina C não pode ser bem utilizada pelo nosso organismo, pelas nossas células, se você não tiver uma boa dosagem de vitamina A, tá? E aí, como é que você vai fazer para adquirir vitamina A? Bom, vitamina A está presente em muitas verduras e legumes, na forma de beta-caroteno, que é um antecessor que depois vai se tornar em retinol, que é a vitamina A propriamente dita no corpo, ou você pode adquirir vitamina A, por exemplo, comendo fígado. Isso mesmo, fígado de boi, fígado de galinha, fígado de ganso, de pato, sei lá, fígado é muito bom de vitamina A, tá? O fígado de boi é um dos melhores de vitamina A que a gente já conhece. Então, para você manter níveis bons de vitamina A, é muito interessante você comer esses alimentos. Alimentos que contenham beta-caroteno, que é o antecessor da vitamina A. Alimentos, por exemplo, de cor verde escura, né? No caso das folhas, que também é muito interessante. Ou você usa aí, pelo menos uma vez, duas vezes por semana, comer fígado, que isso vai te ajudar bastante. O nosso corpo, ele necessita das vitaminas para funcionar bem. A gente não consegue produzir vitaminas no nosso corpo, ou seja, a gente tem que comer algum alimento que contenha vitamina para a gente obter essas vitaminas que são importantes para a nossa fisiologia. O estudo das vitaminas, dos minerais, dos oligoelementos, dos trace minerals, nos dá um entendimento de como esses elementos funcionam no nosso corpo. E a Escola Indústria da Saúde Brasil está oferecendo agora o curso de terapia ortomolecular, que é um curso voltado para isso que eu acabei de dizer para você aqui agora, principalmente os oligoelementos e os minerais. Além do curso que a Indústria da Saúde Brasil já vem trazendo há algum tempo, que é o curso de naturopatia clínica avançado, agora a Indústria da Saúde Brasil está também com o curso de terapia ortomolecular, que é uma boa alternativa também para você aprimorar os seus conhecimentos e colocar mais esse curso aí no seu currículo acadêmico, que com certeza vai influenciar bastante na sua vida profissional. Você que ainda não é um naturopata, você que ainda não tem o curso de terapia ortomolecular, você pode fazer esse curso. Esses cursos são online, a duração desses cursos é dois anos, no final do curso você vai receber o seu certificado de conclusão, emitido por uma faculdade de nível superior e você vai poder atuar na área de trabalho como terapeuta ortomolecular ou também como naturopata. Todas essas duas profissões estão cadastradas lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. As aulas são online, direto aí do seu tablet, computador, do seu smartphone. Você vai poder acompanhar as aulas ao vivo pela internet, dialogar aí com seus amigos de classe virtual, com seus colegas de classe virtual e também com o seu professor. Esses cursos oferecem uma carga horária de mais de 1.800 horas a aula. São muitas as disciplinas que vocês vão aprender nesses dois cursos. Você pode optar pela Naturopatia Clínica Avançada ou você pode optar pela Terapia Ortomolecular. Mas uma coisa é certa, você vai estar investindo em uma profissão para o seu futuro. Ou seja, você vai se tornar um profissional da área da saúde natural. Você vai ter aí, você pode ter aí a sua clínica e atender os seus clientes, pacientes, ensinando para todos eles como ter saúde e resolvendo também vários problemas de saúde que possam já estar instalados no corpo dessa pessoa. Você vai aprender técnicas de terapias alternativas para você, com certeza, melhorar o padrão de vida e de saúde do seu cliente e paciente. Se você ficou interessado em fazer esse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Vai falar com o doutor Naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes o seu curso, tá? Para que daqui a dois anos, 24 meses, você possa estar aí com o seu certificado, podendo usar todas essas técnicas terapêuticas para resolver problemas relacionados à má saúde.